Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e estamos começando mais um vídeo de Scam aqui no canal Continuando de Onde Paramos, na saga que a gente tá vindo por uma região de cima do mapa, o norte, onde tem neve E nosso boneco está infectado, cara, ele pegou porrada de zumbi, provavelmente roupa suja, deixou ele infectado E eu preciso achar um antibiótico, não consigo comprar aqui na Safe Zone porque não tem uns pontos de fama Já que o servidor teve um hype recentemente, mas eu quero mostrar uma coisa antes de partir pra alguma cidade Pra achar antibiótico, quero mostrar pra vocês que a nova atualização que saiu esses dias Tem agora a dirt bike, a moto tá de volta, você tem que agora montar ela com um pneu E eu não sei se tem mais algumas outras peças que você precisa Mas basta pneu e aí, legal né cara, você tem uma motinha preparada E eu acho que eu vou pegar uma moto pra mim quando juntar os pontos e encontrar uma Mas antes disso, vamos focar no agora, né Vamos focar aqui em formar um pouco de ponto de fama Bebe essa água aqui Não bebe essa água não rapaz, podia beber essa água hein Vamos ter que pegar a neve A gente vai ter que avançar galera, pra uma cidade aqui de cima O meu objetivo também, além de ficar na região de norte da neve, é ir pra cidade grande Pra conhecer a loja chinesa que eles colocaram Tem uma espada chinesa Que é uma lâmina muito afiada Pode ser muito boa pra lutar contra zumbis Olha no mapa aqui também Você vê que tem algumas cidadezinhas próximas na região Tem a represa, mas não vai ter nada de equipamento médico, né Esse é o grande problema da região do norte Que tem muitas montanhas e as cidades são um pouco longe umas das outras Deixa eu pensar o que eu faço Aqui em cima é um castelo, como vocês podem ver, o norte O noroeste, que a gente tá olhando ali É o castelo Ali em cima, tá vendo aquele castelo ali? É interessante, só que o castelo O castelo não tem nada, né cara? O castelo ele não tem provavelmente equipamento de farmácia Nosso boneco está morrendo Aliás, ele vai Ele vai morrer, cara Se não achar esse antibiótico logo Então, vamos avançando aqui pro Pra região da represa Vamos tentar dar a volta aqui por baixo Passar numa cidadezinha Com farmácia Farmácia, o que não é tão fácil O que não é tão fácil mesmo Achar farmácia E dar mais farmácia com antibiótico Vierta dica no último vídeo De tirar as roupas Que são roupas sujas Das feridas Só que as feridas já foram tratadas E foram tratadas com a roupa suja Então agora não adianta nada Era pra ter tirado antes Enquanto tava em processo de cura Agora eu aprendi Valeu pelos comentários Então agora é o lance do antibiótico Ou o pessoal de morrer E renascer Temos dinheiro pra isso, né Pra nascer na região Na outra vídeo Foi aquela correria pra isso O problema desse personagem agora É que ele tá com fraqueza Né Então ele fica com sintoma de fraqueza Tá quase indo pra C2, talvez Não sei Vai ficar bem mais complicado Então ele toda hora tem que descansar Deitar E nessa região aqui É muito perigoso Porque é perto de safe zone Então tem muitos jogadores que chegam O zumbi pode chegar perto também Então tem uma combinação bem Bem tensa, cara Bem tensa E antibiótico Não tá fácil mesmo de achar Vou tentar fazer o seguinte Vamos pegar esse percurso aqui De Por cima da represa Vamos tentar chegar até perto Da cidade grande Pra ver se de repente lá A gente encontra alguma coisa de farmácia Vamos com calma Com calma não Vamos com pressa Mas com atenção Bora avançando Muito bem galera Olha só Foi pra C2 A infecção Tá Agora realmente Realmente Agora É complicado Agora só mesmo As duas Foram pra C2 O boneco Deve morrer A caminho Ainda tá Começando a escurecer Combinações Complicadas Tem um zumbi ali na frente Deixa eu matar ele A cross é muito boa Calma zumbi Calma Um tapa de subir aqui agora É fatal Zumbi Tão com o dobro de porrada No servidor né Tão mais forte É aqui em cima da represa Pra direita Tem uma cidade Que tem a farmácia Vamos ver se eu encontro Alguma coisa ali Se não encontrar É só a direção Da cidade grande mesmo Eu tava olhando aqui No mapa de novo E lembrei que tem A cidade grande Grande né Em cima Da Da safe zone daqui E Cara Realmente Essa parte De remédio no jogo Ela é mais Encontrada Tem aqueles containers Aquelas caixas né Que tem em bunker né De coisa de De remédio E nas cidades Tem as farmácias Mas eu tenho a impressão De que as farmácias São bem escassas De remédio né Eu tenho a impressão De que é bem difícil De encontrar Mas não é toda hora Que você precisa Mas o escão Ele tá ficando mais difícil Nessa parte de Metabolismo De infecção Agora parece Que na atualização Você pode cortar a mão Ferida Você tem que usar a luva Pra poder manipular Alguns instrumentos Então Realmente Essa parte Fica mais imersiva Mesmo Ó Tá se sentindo fraco Tá com 76% de vida A vida dele já caiu 3% Nesse Intervalo Entre sair da safe zone E atravessar pra cá Né Essa safe aqui Tem uma coisa ruim Porque a cidade Do outro lado Tem que atravessar Dando a volta Você perde muito tempo Dando essa volta Até chegar na cidade Talvez uma Uma jangadinha Ou um barco Facilitaria muito O acesso né De lá pra cá E ele tá cansando O tempo todo Olha só Mal que descansei Já cansou de novo E isso vai demorando Mais tempo pra passar no jogo Já está anoitecendo Eu não gosto de gravar a noite Porque Pra live Pra live Pro vídeo Fica uma coisa bem Mais escura Né É Apesar de que eu posso Tentar botar um brilho máximo Na edição Mas não fica tão legal assim Ver Tanto tempo Talvez de manhã Ou de tarde Quando tá no jogo Mas nem sempre a gente consegue Controlar a hora Que você vai gravar Esse é o problema De Entre aspas De dificuldade De gravar o scam Que você as vezes Tem que gravar Um certo horário E Nesse horário O servidor está De noite Ou tá De madrugada E aí tá tudo escuro Aí tu tem que As vezes Deixar de gravar um dia Pra gravar outro Porque Tu quer gravar de dia né Mas hoje Eu resolvi gravar Nesse horário E tamo aqui Vamos pegar essa bola de neve Pra comer Matar um pouco da sede E vamos avançando E logo ali em cima Pessoal Tem um castelo Lembram? Daquelas ruínas Do castelo Bem legal Vamos passar lá depois Se a gente conseguir Achar o antibiótico Porque ali costuma As vezes Ter algumas armas Nas torres Muito bem galera Tamo chegando Na cidade Como é que é o nome dela? Se chama Lockv Tem um zumbi Ali na frente É Acho que a farmácia Dela fica Um pouco mais Pra cima Se eu não me engano Fica Aqui no meio Da cidade Vou até me afastar Um pouco dos zumbis Aqui Pra não chamar Muita atenção Porque se vier um monte Então a gente tá ferrado Vai comer essa bola de neve Aqui também Pra Matar a sede Eu acho que Fica Pra cá No meio Vamos com calma Aqui tem muitos zumbis Na região Já estamos com 75% de vida Eu acho que a farmácia Fica ali Na meiuca Vamos lá Com calma Porque a zumbizada Aqui não é brincadeira não Pode aparecer do nada Deixa eu dar uma olhada Aqui Pássaros Tem um mercadinho ali Ah Já me viu Já me mata logo Pra não gritar E não chamar A atenção De nada Cadê essa farmácia Cara Que eu não lembro agora Nessa cidade Exatamente onde fica Engenheiro Tem cigarro Tem droga Mas é outro tipo de droga Né Isso aqui é água Tá sem água A farmácia Cadê você A farmácia Opa Calma zumbi Calma Calma Nada de gritar Nada de gritaria Não estamos em condição Pra isso Obrigado Dá um antibiótico aí Podia topar né Um antibióticozinho Ali é a polícia Ali é a farmácia Encontrei Show Muito bem Vamos avançando Sem muito alarde Vamos lá Antibiótico Vamos encontrar esse antibiótico Vamos ver se tem zumbi aqui primeiro Geralmente tem uns zumbis deitados Bateria Não Peguei a bateria sem querer Mas tudo bem Nada de remédio Vamos lá jogo Vamos lá jogo Ajuda a gente aí Chave de fenda Ok Mas eu quero Antibiótico Vamos lá Vamos jogo Libera o antibiótico aí Pô Nada aqui Vamos avançando Tem alguns zumbi Aqui em cima Também não Vamos lá Cola Não Nada também Tem um gorro aqui Vermelho Não Cara Realmente Olha Vou falar uma parada pra vocês Gente Farmácia Eu não sei se é porque outras pessoas passaram luteando Mas É praticamente um lugar que você não encontra quase nada Quase nada De De Material Material médico É uma coisa assim Eu fico impressionado Cara Bora avançando Aqui é o mercadinho Vamos ver se no mercado tem alguma coisa Por acaso Essa saga do antibiótico É uma coisa de louco Ah Enquanto isso O cara vai morrendo Jaqueta Tang Shirt Ah Essa jaqueta aqui Galera É da roupa Uma roupa chinesa Que teve atualização na loja Que eu falei pra vocês mais cedo Da loja chinesa que eu quero conhecer É uma cidade grande Estão pegando dinheiro Mas O que adianta Tem dinheiro Mas não está podendo comprar Porque precisa de fama Olha Tem um zubeli Aí Errou o tiro Na hora que ele levantou a cabeça Nossa Calma Calma Que eu não posso ter que ter margem de manobra aqui Vai Vai Filha da mãe Um tapa desse cara aqui A gente vai ficar arregaçado E vai morrer Muito rápido Não podemos dar mole Metabolismo Infecção Tá quase indo pro C2 Do C2 Tá quase indo pro C3 Já daqui a pouco Eu vou avançar daqui Cara Não vou nem Basculhar direito isso Vamos ver se tem algum outro Lugar pra basculhar De remédio aqui Acho que vai ser Aquilo que eu falei Galera Vamos ter que fazer uma Vamos ter que renascer Com o personagem Double Bang Fire Cracker Aqui é pra Fazer fogo de artifício É isso? Tá bom O louco seria A gente ir pra Sabe o que? A gente ir pra O castelo E no castelo Nas ruínas Encontrar O remédio que a gente precisa Como eu sei que a gente Não vai encontrar aqui E perder tempo Em procurar Nas casas É uma É perder tempo A não ser que esses armários Aqui dropem Mas é muito difícil De dropar Nesses remédios É muito difícil Cara Aliás é um item Que é muito Muito raro mesmo O mercadinho Podia ter Né? O mercadinho Podia Opa Zumbizão ali Tem mais Tem mais Ali outro Vai com calma Aqui Vai com calma Ele ali é blindado Um coletão Aqui dentro Sempre tem um zumbi Também deitado Geralmente Dessa vez não O que nós encontramos Aqui? Óculos de festa Cute É médio? Nada 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 Bem luteado Essa região aqui Bem luteada E tamo com 73% De vida já Realmente Cara Nada aqui também É isso Bora avançando Bora avançando Aqui pro castelo Que fica aqui em cima Pelo menos a gente já Mata um pouco E dá saudade desse castelo Que a gente não vai Há muito Eu não vou há muito Tempo nesse castelo Não sei nem se teve Novidade nele Mudanças Assim Significativas Qual a menor ideia Cara De o que esperar Num castelo Acho que ele vai estar igual Mas vamos subir Nessa montanha aqui Que o cara tá cansado Subir a montanha Complicado Bora Olha só Olha só Galera Essa vista Aqui de cima É muito legal Olha só O castelo Ali na frente E olha essa parte Norte do mapa Como é bacana Também Essa região aqui Eu gosto muito Essa regiãozinha Aqui de cima Das montanhas Descendo a colina Em direção ao vale Que é um vale Mas é um vale Sem neve Tem lago Tem 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 umas árvores Que dá pra fazer base legal É bem interessante Mas vamos ver esse castelo aqui Como é que está Esse castelão Todo arrebentado Vamos fazer um cerco No castelo Aqui agora Com a cross Olha aí Tá bom que nem um Só um cara medieval Machado Machado Crossbow Apocalipse zumbi Voltando na idade média Estamos de volta Na idade média Mas olha que bonito Tá muito bem feito A parte Gráfica É muito bonita Olha que legal Quanto tempo A gente não vem nesse castelinho Agora é questão de Ver o que tem aqui Aproveitar Ver Nossa O moleque tá morrendo Queria como Tentar achar Outras farmácias Mas eu Sinceramente Sinceramente Mais vale o cara Olha um zumbi Mais vale o cara Renascer Do que ficar Nesse desespero Porque Tá muito difícil Cara Eu não sei se é do servidor Que diminuiu Mas onde você encontra Mais remédios Bunker né Zona militar Pode encontrar Um tanto Bebe que água Água da montanha Bebe mais um pouco Precisava de uma garrafa né E vocês viram que Nessa nova atualização Agora você tem Agora você tem Como raidar a base Com granada Fita adesiva Você tem como Raidar a base De volta com aquelas Garrafinhas né Ficou mais difícil Ficou mais difícil Agora você Manter base né Então assim Se antes Se antes era Era mais difícil Por causa de Raid Like pick E tudo mais C4 Que não era tão fácil De achar Agora fica mais fácil Ainda né Então assim É uma coisa É mais complicado Pra quem Por exemplo Não fica Todos os dias Tomando conta Da sua base Vira uma parada Meio rush É bom Pra um lado Pra quem É hardcore Nesse aspecto Mas pra quem É um jogador Mais ocasional É Nesse Em servidores Totalmente pvp Fica assim Mas é bacana Ver essa evolução Dos caminhos Acompanhar Os caminhos Que eles estão tomando Bom olha só Ali tem Um outro castelo Aqui mais munição Mesmo Eu tô assim Sinceramente Tô aqui Só pra Relembrar mesmo Com vocês Essa parte do castelo Aqui Que é tão bacana Ela Deixa eu dar uma olhada Aqui Tem outro zumbi Na frente Show Tá com um coletezinho Aqui De prova de facada Essas Torres Pode ter Armas Mas também Tem alguns Caixotes Aqui Nessa zona De castelo Alguns lugares Desse aqui Tem tipo Umas Dá pra fazer Dá pra fazer base Aqui Deixa eu ver Curiosidade agora Não Não dá Antigamente Também não dava Não Teve uma época Que pôde Quando começou A ter base Você podia fazer base Nos castelos Cara Isso é um scam De uns 3 anos atrás Mais ou menos Aqui são só ruínas Mesmo Não tem Não tem caixa Os materiais Mesmo Eles ficam Localizados Nas torres E tem uma região Dentro Tem umas caixas Assim Também espalhadas Vamos subir essa torre aqui Pra dar uma olhada Olha Olha os baús aqui Nada no baú Maneirinho esse baú Podia fazer um design Desse pra base Também Roupa do papai noel Vamos Pra esse aqui Porque Faz parte Tá no polo norte Cheio de caixote Aqui Nada aqui Descendo Tô sangrando Ah, tá de brincadeira Lesão de sangramento C1 Tá infectado Por que? A calça tá Nossa, a calça do trabalho Essa calça É uma calça Que era do zumbi Tá de brincadeira Ah, não, cara Que isso Só porque tava com a calça Do zumbi Agora o cara Tá se ferrando Por causa disso Que isso, cara C1 Não precisa tratar Não, tá de brincadeira Que o cara vai se contaminar Por causa disso Não, não tô acreditando, cara Não tô acreditando Bom, pega Pega a calça Tá com frio, né Tirei tudo Não, não é possível Uma porradinha Agora sim Já infecciona Não é possível, cara Tirei até a roupa Vamos ver se isso Resolve Vamos ver Não vou nem tratar Deixa quieto Pra ver como é que fica isso Se ele ficar infeccionado Por causa dessa Porradinha E por causa da calça Do zumbi, né Que eu tava usando É brincadeira Vamos ver Zumbi Opa Aonde Ó, vamos ver Lesão, sangramento, C1 Tratado Mas tá como Infeccionado Que isso, gente Tá mostrando Infeccionado Olha os bichos chegando ali Ai, faltou recarregar Que isso, galera Que sacanagem Só headshot Ah, que estranho Cara Bom, vou deixar como tá Já viu Roupa de zumbi Não vou usar nunca mais Já aprendi a lição aí Melhor fazer a roupa Com couro, né Uma roupa Com pano Aquelas roupas Que sente Grafito E tudo mais Bom, bota Deixa eu estabilizar Depois eu boto a calça Tem uns caixotes aqui Continua tudo igual Nas ruínas Do castelo Mas é um lugar bem legal De visitar E pode ser Que tu encontre arma Aqui também Né Eu já encontrei Sniper aqui Eu encontrei a munição De .22 Uma caixa, né Como vocês viram Na torre Mas agora Eu não sei Sinceramente O que mais Encontraremos Remédio Eu vim aqui Eu falei de sacanagem Ah, vai que encontra Não tem Obviamente Mas Coisas de arma Assim você pode Encontrar mesmo Dá pra cá Não tem nada Bem legal, né Cara Bem legal Essa parte aqui Ele sobe aqui Sobe aqui Muito bem O que que nós Encontramos pra cá Nada Deixa eu subir aqui Na A gente tem uma visão De cima Olha que Que legal Essa parte toda Bota a calça Que tá com frio Agora não adianta nada Bota a calça Vai mudar muita coisa Nele É muito legal Essa parte aqui De cima É muito bonito O jogo, cara Tá doido Tá muito bem feito Essa parte De gráfica Do escama E tá ficando melhor Cara Eu tô usando o DirectX 12 Dessa vez Pra poder jogar Tô testando Calha um drone Chegando Caraca Que porra é essa voando Ó o Admin Ó o Admin É Admin É Admin voando Admin voando Ih Tô vendo, hein Tô vendo, hein Goku na nuvem Tô vendo, hein Tava de olho, né Dá um antibiótico aí, mano Ô, ô Porra Caraca Tô me sentindo Tô me sentindo Aquele náufrago Pedindo ajuda Socorro Socorro Sacanagem, né O cara Viu ele paradinho Me olhando ali Caraca Mole Tava me olhando Lá de longe Eu te vi, tá Na hora que eu virei Pra ele Ele saiu correndo Eu vi você me vendo, hein Ô Ô Admin Eu vi, hein Cara Vamos devagar Vamos devagar aqui Pra não quebrar a perna Será que ele consegue Pular devagarzinho? Sim Aí Bom, beleza Vamos ver essa torre aqui Vamos subindo nela Olha o que a gente acabou De encontrar, galera Tá de brincadeira Um capacete feudal Olha isso, cara Parou tudo Parou tudo Parou tudo Olha isso, cara Que maneiro É um templário Eu espero que proteja Espero que proteja Realmente Vai, você pode encontrar Essas relíquias aqui Nessa região Interessante Faz sentido encontrar Um capacete medieval Num castelo medieval Nas ruínas Muito bacana, cara Gostei demais Desse capacete Pra mim já valeu a visita Vamos devagar aqui Pra não quebrar a perna De novo Senhoras e senhores Com você O templário Do apocalipse Olha isso, cara Eu só lembro pra vocês Que tava com arma medieval Faltou só o capacetezinho Pra fechar o set Completo O cara tá aqui, ó Tá com um machado E tá com uma besta Ainda por cima Muito maneiro, cara Bom, agora voltando A nossa procura Parou aqui a brincadeira De templário medieval Vamos avançar pro norte Como eu falei O nosso ritmo É ir pra cidade grande Cada vez avançando Aqui no norte Na neve Eu vou Aqui na frente Tem uma Uma cidadezinha Que potencialmente Tem uma farmácia E Chuto Que talvez tenha mais loot lá Porque é um lugar Menos Menos É Percorrido Talvez mais longe Da safe zone Não é mesmo? Deixa eu ver onde que fica Tem esse lago aqui Na frente É uma cidadezinha Que ali Não é na frente Deixa eu ver Tô olhando pro norte Eu acho que é ali Naquela Ai, caraca Calma que dá Meu Deus do céu Ele pulou Enquanto eu tava olhando o mapa Porra Não, cara Tá de brincadeira Trata Trata isso aqui Ah, meu Deus Mais uma infecção aí Já tô vendo logo Ah, deixa Panei É ali na frente É por ali na frente Deixa eu confirmar Eu tô vendo mais longe ainda Ali é madeireira, não é? É um pouco mais abaixo Bora, vamos avançando Com cuidado, cara Que perigo isso aqui Saudades do trenózinho, né? Pra poder descer Lembra que o trenó fazia Dá pra invadir base com ele? Vocês lembram desse vídeo? Em 2018, 2019 Quando eu botei um Um trenó Arrastava ele pra dentro da janela da casa Aí você olhava pra ele Apertava Sentar E você era Sentava dentro da casa Dentro do trenó E pra sair era o mesmo esquema Vocês lembram desse vídeo? Que eu tava com os gringos lá E a gente fez isso junto, cara Que doideira Nossa, foi muito engraçado É um bug, obviamente, né? Eles tiraram isso Ainda bem Mas realmente O trenó era bom nessa hora aqui agora Pra fazer um esquibunda Vambora, vamos descendo Que visual bonito Pra descer é muito mais fácil, né, galera? Olha só A velocidade que ele pega Mesmo com fraqueza Porque tava infeccionado, cara Adorei esse chapéu Esse elmo militar, cara Esse elmo feudal, quero dizer Ele diz Rapacete Da alta idade média Que Foi usado No contexto das cruzadas E continuou em uso No século XIV Até o século XIV Uma coisa assim Interessante Vamos lá, farmacinha Me ajuda, vai Vambora Vamos lá Vamos lá Já bota aqui o O O Crossbow na mão Tem um zumbi na frente Eu acho que a farmácia Essa aqui é a parte de trás Da farmácia Dessa cidade Sim, senhor Ó, o zumbi me viu Deixa ele chegar aqui perto Vem zumbi, vem Tem outro chegando aqui Tem outro chegando aqui Rápido, recarrega Nossa, que isso Zumbi, tá rápido, hein Tá pulando mais Mais alto que uma aranha Ó, fica quieto aqui Calma aí Calma aí Não chama atenção, não Pega aqui Deixa eu achar Escolar esses zumbis aqui Vai que eles são farmacêuticos E tem um Um remédio No bolso deles Né mesmo Nada Então, mercadinho aqui do lado Olha, tem um carro ali, galera Tá com três Três rodas, é isso mesmo? Bom, farmácia Chegamos Zumbi Levanta Tem que ser na cabeça Que esse grandão aqui É um tiro só É uma porrada só Tem outro aqui chegando também Meu Deus, cara Quanto zumbi Ok, foi Com calma Recarrega Vambora Nada Cara, não tem nada Nessas farmácias, né Eu fico impressionado Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Nada, gente Nem tinha uma bandagem, né É muito difícil de achar coisas desfamadas Vamos lá Um pano Ó, meu segundo andar aqui em cima Tem algum zumbi A princípio A princípio não Tem uma bota ali no chão Temos um pano Limpo Essa bota aqui Parece que algum jogador que botou Hiking boots Cara, inclusive Tá melhor do que a nossa Não tá? Deixa eu fazer uma Uma pequena troca aqui Vamos levar essa hiking boots Se a nossa quer arrebentar Eu posso reparar com pano Com o kit costura Quero dizer Tesoura Tesourinha Pra cortar pano Vamos levar a tesourinha Bom, bom Realmente, galera Duas farmácias Vocês viram Nada de remédio Nem tipo Opa Opa O que que tá andando aqui? Ah, zumbizada Opa Não, 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 não Caralho Nossa Filhas da Filhas da mãe Acabou Agora, agora, agora É pra fechar caixão do cara Fechou caixão Agora fechou caixão Vai lá Fechou caixão Até que não É C1, né Mas ele ficou zoado, cara Ainda bem que eu entrei logo na casa E o capacete medieval Trancou, né Porra, meu irmão Zumbizada tá muito forte Tá 2x, né Vamos lá Vamos botar isso aqui Pronto Tomou Vamos tirar os panos aqui Aproveitar o sangramento Mais Grave, não é mesmo? A gente faz isso aqui rápido Aí que o bicho vai ficar doido Toma Trata isso aqui também Eu sei que C1 não precisa tratar Mas Dada a circunstância Onde Qualquer percentual de vida Importante Pra nosso personagem Eu acho super válido É Bota Acho que Eu vou Botar só um pano Porque se eu tiver um ferimento C2 Tá ferrado Deixa só um pano Tá legal Tá de bom tamanho Galera Isso aqui A gente A farmácia Desse A farmácia Desse Jogo Tá que nem Farmácia medieval Não tem remédio Resumindo é isso Resumo é esse, cara Imagina a farmácia da de média Não tinha remédio naquela época Hoje em dia E no Apocalipse Zumbi Tá igual a farmácia medieval Farmácia medieval Farmácia de Apocalipse É a mesma época Estamos na mesma época Apocalipse Zumbi É É você retornar a idade média De uma forma mais bizarra ainda Já pensou? Tá doido, hein É bom só no videogame E nos filmes De séries Ok, vamos lá O cara tá super ferrado Super ferrado Deixa eu ver Podia ter uma zona De uma parte do mercadinho De remédio, né Mas caso tenha Os banheiros aqui Pode ser que tenha Coisas vezes Nada aqui Que susto, cara Onde é isso? É dentro da casa? É dentro da casa, isso? É dentro da casa? Caraca, é na casa Que filha da mãe Tá dentro da casa Deitado Nem ouvi ele Levantando Tá, nada por aqui Nada por ali Uma balaclava Ah, é muito bom pra Colocar no frio Uma balaclavinha Muito bem, galera É o perrengue É o perrengue Do sobrevivente Aqui, cara Tá infeccionado Não vai conseguir Achar nada Diz aí no comentário Pessoal Onde é que você encontra Mais antibiótico No jogo É bunker É Zonas militares Base naval Talvez Porque, né Onde tem mais parte Militar Faz sentido ter Armas E uma parte De medicamento Vamos dizer assim, né Pro Pro Soldado E tudo mais Nas cidades Grandes Tem as farmácias Mas Nas farmácias Eu não sei se é impressão minha Ou não tem quase nada nunca Não sei se é porque Servidor Tá Cheio Assim Tem bastante gente É Jogando Acaba tendo muito Não tem tempo Não tem tempo de Respawnar o loot Dentro das Dentro da Da farmácia É mesmo Essa parte aqui Militar Sapato Salto alto É Realmente Galera Tomar Refrigerante Aqui, né Deixa pra depois Quando tá com sede É Eu acho que Vou ter que Realmente Seguir Com aquela Opção Inicial Que é Fazer O boneco Renascer Olha o zumbi Chegando aí Fazer o zumbi Renascer É mesmo Esse carrinho aqui Falta só uma roda Parece que já tá Meio que inteiro Deixa eu abrir o capô Ver como é que tá Tá inteiro Tá cheio de ar Realmente Tá Tá Realmente Tá inteiramente vazio Só tem Três pneus O banco Já tá ali Pelo menos Isso Muito bem Cara Vamos avançando Então É o seguinte Nosso boneco Ele tá Com 37% De vida Né Ele não tá Deixa eu parar aqui Pra pensar Ele não tá Eu quero Passar de grande Eita Eu atirei aqui Enquanto eu olhava o mapa Fui clicar ali Pronto Ele não tá Muito longe Só de grande Mas ao mesmo tempo Ele não consegue chegar lá Cara Ele não vai chegar lá A tempo Já fui em duas farmácias Passei no Né Na Na Safe Zone Eu não consigo pegar loot Então vou fazer o seguinte Eu vou talvez Respawnar meu boneco Em uma Nessa região aqui de D3 Mas antes Vou pra algum canto Esconder o loot que eu tenho Pra não nascer Sem nada Né Cair diretamente ali Vou pro meio de D3 Por exemplo Que é um lugar que não tem montanha Pra não ter tanto perrengue Ou ficar com frio na neve E ali eu vou pegar meu loot E vamos pra cidade grande No próximo episódio Já com a vida Intacta E dessa vez Eu não vou usar roupa de zumbi Para não ficar infeccionado Então essa calça aqui Provavelmente eu vou descartar Quando pegar o novo personagem E Vou achar uma outra calça Ou fazer uma calça Enfim Alguma coisa desse tipo Bom A gente foi pro Castelo Medieval Né A gente viu lá As ruínas Do castelo Vimos também Que nas farmácias Não tem quase nada E tem um zumbi aqui Droga Droga Ô zumbizada Escondidinha Só dormindo né Vem cá Vem cá Pronto Bora Entra aqui E Realmente Existe a opção De fazer antibiótico Natural no jogo Alguns jogos Tipo Seven Days Do I Tem essa opção né Que você consegue Craftar isso Seria interessante Se o Scamp Tivesse essa parte Pra craftar Que eu acho Que não tem Cara Acho que não tem Realmente Não tem isso aqui Pelo menos Não tem por enquanto né Talvez mais pra frente A gente coloque Enfim Gente Eu vou ficando por aqui No vídeo É No próximo vídeo Então vamos fazer isso Que eu falei Vamos passar de grande Eu quero ver a loja chinesa Com a espada chinesa Se encontrar Estamos com o Elmo medieval né É tudo medieval aqui no jogo Até as farmácias E vamos seguir em frente Com o personagem Vou renascer ele E tentar buscar Um lugar Pra poder pegar O loot E partir pra essa de grande Beleza Deixa no comentário O que você está achando Deixa o seu like Não esqueça de se inscrever Ativa o sino Pra ser notificado E lembra Eu estou em todas as tarjetas Da Twitch Pra quem quiser assistir lá E pular o link na descrição Muito obrigado Nos vemos no próximo vídeo Fiquei bem Um forte abraço Fiquei bem